Salve, salve galera, salve, salve, sejam muito bem-vindos, salve, salve todo mundo que tá chegando por aí, você que tá chegando por aí já deixa aquele like aqui no nosso vídeo, vai deixando aquele like, se inscreva aqui no nosso canal também, que é muito, muito importante pra gente a participação de vocês aqui, viu? E hoje a gente tem algumas coisas bacanas pra trazer aqui pra vocês, vamos falar sobre os jogadores do Flamengo convocados, o Flamengo tem quatro jogadores convocados pra suas respectivas seleções, e o Pedro retorna à seleção brasileira, ganhou aí uma oportunidade com o Tite, a gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre a polêmica da final da Copa Libertadores, o BAP, né, presidente do Conselho de Administração do Flamengo, ele quer a mudança de local, ele quer que leve a final da Libertadores pra Miami ou pra Madrid, ele sugeriu isso, e a gente vai falar sobre isso também com vocês, vamos falar um pouquinho sobre renovação do técnico Dorival Júnior, e tem notícia boa, jogadores que ficaram fora do último jogo retornaram, tem também aqui, vamos falar também sobre o Landim se posicionando sobre o intuito da CBF de punir clubes com perda de pontos em caso de racismo, esses e outros assuntos a partir de agora, então vai subindo o like. Vamos começar falando então sobre convocação, hoje teve a convocação da seleção brasileira, e o Pedro ganhando uma oportunidade novamente, assim como o Everton Ribeiro, fiquei muito feliz pela convocação do Pedro e do Everton Ribeiro, que também merece, né, o Everton Ribeiro que vem jogando muito bem com a camisa do Flamengo, aliás, o fato do Dorival Júnior ter colocado o Everton Ribeiro jogando mais na posição dele mesmo ali, que ele se sente mais confortável, acho que ajudou o Everton Ribeiro a retornar à seleção nessa reta final, e o Ribeiro ainda tem uma esperança aí de Copa do Mundo, né, sobre o Pedro nada a declarar, convocação mais do que justa, uma oportunidade para ele convencer o Tite de levá-lo para a Copa do Mundo, lembrando que essa lista é uma lista que vai ser precisar mistosos contra Tunísia e Gana, tá, não é a lista final ainda da Copa do Mundo, a lista final da Copa do Mundo vai sair apenas em novembro, até lá, muita expectativa. Agora, além do Pedro e do Everton Ribeiro, o Flamengo tem o Arrascaeta e o Guilherme Varela convocados para a seleção uruguaia, né, então esses dois jogadores também vão desfalcar, o Flamengo, é bem possível que o Flamengo não tenha, diante do Fortaleza, no dia 28, Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Guilherme Varela, uma preocupação para o Dorival Júnior, porque do quarteto de ataque, né, três jogadores estão convocados, Pedro, Everton Ribeiro e Arrascaeta, então Gabigol e Everton Cebolinha vão ter que dar conta do recado sem esses jogadores. Muito legal, né, o que vocês acharam da convocação do Pedro? Deixa aí nos comentários para a gente saber também. E, ó, BAP, mudando de assunto aqui, ó, polêmica agora, vamos para a polêmica, o BAP foi polêmico hoje, ele postou, ele postou nas redes sociais dele, né, sugerindo a mudança de local da final da Copa Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense, marcada para Guayaquil. Ele disse o seguinte, ó, por que não levar a final da Libertadores para cidades como Miami, Orlando, Dallas, Lisboa, Madrid, né, onde há estádios maiores, abundância de voos e hotéis? Para os torcedores, seria mais barato pelo volume de ofertas e para o produto. A visibilidade seria muito maior. Essas foram as declarações do BAP, aí uma enxurrada de críticas em relação às sugestões do BAP, né, muita gente falando que isso aí seria elitizar ainda mais, que as passagens para esses lugares ficariam tão caras ou até mais caras com o fluxo de gente buscando passagens no mesmo período para esses lugares, fora hospedagem muito mais cara, apesar até de uma possível oferta maior de hotéis, mas a hospedagem também mais cara em euro, imagina, em euro, né, entre outras coisas, né, por exemplo, Torcedor, para entrar no Equador, entra só com identidade, não precisa de passaporte. Para ir para Orlando, para Dallas, precisa de passaporte e visto. Para Madrid e Lisboa, precisa de passaporte ao menos. Então, os torcedores ficaram revoltados com essas declarações do BAP, porque parece que um pouco fora da realidade, né, ao invés desses dirigentes brigarem pela volta dos jogos, dos dois jogos na final, um jogo na casa do adversário de cada um, pronto, acabou, dois jogos, um jogo seria lá na Arena da Baixada, outro jogo no Maracanã e acabou. Não, eles querem elitizar ainda mais. A briga, desculpa, mas a briga, a sugestão, não tem que ser levar o jogo para Madrid. Gente, a Libertadores da América, é uma competição da América do Sul. Tem que brigar, na minha opinião, para voltar para os dois jogos, né, para que possa cada time jogar no seu campo e que o torcedor local de cada time consiga ver o seu time numa final de Libertadores jogando no seu estádio, perto dos seus torcedores, nos seus domínios. Na minha opinião, essa que teria que ser a briga, não para levar para Miami, para Lisboa, para Madrid. Loucura. Falando em Miami, Estados Unidos, né, existe a possibilidade da FIFA levar o Mundial de Clubes que só vai acontecer no ano que vem, tá? O Mundial de Clubes não acontece nesse ano, só acontece no ano que vem. E existe essa possibilidade, a FIFA estuda a possibilidade de realizar o torneio nos Estados Unidos. Essa é uma notícia que vem lá de um jornal da Espanha, tá? Do Diário Wise, que é um jornal muito conceituado na Espanha. Lembrando que o Real Madrid está na... O Real Madrid está na briga aí, está na disputa do Mundial de Clubes, como o atual campeão da Champions, já está classificado. E, enfim, o Mundial seria realizado em fevereiro, em fevereiro de 2023. E a FIFA estuda essa possibilidade. Seriam, né, na semana do dia 6 ao 12 de fevereiro, tá? Semifinais e finais e final do Mundial de Clubes. Seria interessante trazer aqui para... Aqui mais para perto, né? Aí é outra coisa. Mundial de Clubes é outra coisa. Porque, normalmente, enfim, se joga lá no mundo árabe, se joga... Mas o mundo árabe também está concorrendo, tá? Além dos Estados Unidos, a FIFA estuda também China e Emirados Árabes. China e Emirados Árabes. O Eduardo Paes, ele tem um sonho, tem um sonho de trazer o Mundial de Clubes aqui para o Rio de Janeiro. Inclusive, no ano passado, o Rio de Janeiro tentou trazer o Mundial de Clubes para cá sem sucesso. A FIFA não aprovou. Mas o Eduardo Paes promete aí tentar dar uma sondada de novo para ver se consegue, viu? Enfim, esse assunto ainda vai dar muito pano para a manga. Fiquem ligados aqui que a gente vai trazer tudo para vocês. Vamos lá. Vamos falar sobre Rodolfo Landim, né? A CBF. A CBF está querendo punir os clubes com perda de pontos em caso de racismo. Em caso de torcedores praticarem racismo dentro do estádio. Então, se tem um caso de racismo entre Flamengo e Atlético Paranaense, no Maracanã, por exemplo, que veio da torcida do Flamengo, aí o torcedor do Flamengo perderia pontos. O presidente Rodolfo Landim se manifestou contrário a isso, tá? É uma ideia do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, ele fez essa sugestão. E o Rodolfo Landim, ele foi contra isso, tá? Ele parabenizou a CBF pela iniciativa de colocar o tema do racismo em discussão, né? É um tema importante. Ele destacou que é um tema importante. Ele disse o seguinte, ó. Estou falando aqui como presidente do Flamengo. Não gosto de você misturar aspectos técnicos com problema como esse, que são problemas extracampo. Eu, particularmente, acho que perda de pontos é algo que não deveria ocorrer. Eu acho que tem várias maneiras de você punir as pessoas. Lá no seminário, com a presença do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acho que ele foi muito feliz na apresentação dele. Falou o seguinte, primeiro a gente precisa criar, de fato, um marco legal no país e que esse marco legal seja respeitado para que, de fato, as coisas possam acontecer. E o Landin também destacou que poderia, por exemplo, um torcedor do time adversário se manifestar, se infiltrar na torcida e praticar o ato de racismo e prejudicar a equipe, sua equipe rival. Ele destacou essa possibilidade. O Rodolfo Landin, então, destacou isso e ele disse, olha, vamos dizer assim, responsabilizar uma equipe por um ato de uma pessoa, de um torcedor, fazer com que essa equipe perca pontos, eu acho que é difícil. Até porque amanhã ou depois uma torcida pode pegar uma camisa de um jogador de outro time e se infiltrar na torcida adversária, fazer com que a outra equipe perca pontos, entendeu? Então, foi uma entrevista do Rodolfo Landin para a ESPN. Ele deixou claro essa posição dele, que é contrário a essa possibilidade de perda de pontos. Acho que é até uma situação bacana aí para a galera poder discutir. Agora, falando um pouco, pessoal, do time do Flamengo, hoje o Vitor Hugo e o Matheus França treinaram e devem estar à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo de domingo contra o Atlético... Atlético Goianiense, não, perdão. Contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então, o Matheus França e o Vitor Hugo. A grande dúvida do Dorival Júnior é quem ele vai colocar no ataque. Lembrando que não tem Pedro nem Gabigol. Quem vocês colocariam para ser o homem, o camisa 9 ali do Flamengo? Palpite. Acho que ele vai colocar, de repente, ali o Everton Cebolinha na função de falso 9, tá? Acho que pode ser que entre ali o Everton Cebolinha. Para a gente fechar aqui o nosso vídeo, tá? Entrando nessa reta final, falar um pouco sobre a situação do Dorival Júnior. A diretoria do Flamengo está querendo renovar o contrato do Dorival Júnior. Vai esperar passar esse jogo contra o São Paulo para começar a falar sobre renovações. Não só a renovação do Dorival Júnior, como também a renovação de jogadores como o Davi Luiz e o Felipe Luiz. A diretoria tem interesse na renovação, tanto do Dorival Júnior, quanto do Davi Luiz e quanto do Felipe Luiz. E as conversas devem começar a serem, de fato, abertas logo depois desse jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo quer chegar na final da Libertadores com algumas situações resolvidas, especialmente a situação desses dois jogadores. Beleza, galera? Você que está chegando por aí, deixa aquele like aqui, se inscreva aqui no nosso canal, pessoal, que é muito, muito, muito importante para a gente. Não esqueça de deixar aquele like aqui no nosso vídeo e se inscrever aqui. Beleza, galera? Beijo para vocês. Tchau, tchau.